Olá, boa tarde a você que participa da nossa programação especial de julho, que nesse ano começou no dia 20 e termina hoje, no dia 28, aqui no canal do Planetário de Vitória. Foi muito bom ter contado com vocês nesse período repleto de diversão e conhecimento para toda a família. Meu nome é Messias, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo e atuo na formação científica da nossa equipe de planetaristas. Olá, meu nome é Gabriel, sou estudante do curso de publicidade e propaganda da UFIS e faço parte da equipe de planetaristas, atuando na comunicação do espaço. Estou aqui para lembrar você de participar, se inscrever no nosso canal e ativar a notificação para não perder nada da nossa programação. Ah, também, deixe o seu like e faça seu comentário no vídeo, isso ajudará nosso canal a crescer. Os comentários e perguntas postadas em todos os vídeos dessa semana de programação especial serão respondidas no dia 31 de julho, às 14 horas, aqui no canal. Desejamos que você curta, aprenda e divirta-se, pois o distanciamento social fisicamente permanece, mas nós somos capazes de inventar, nos reinventar e superar esse momento com garra, força e determinação. Nossa programação para este dia será a oficina de astrolábio caseiro. O que é isso? Para que serve? Quem assistiu a sessão de ontem com a Maria e o Pedro viu a importância de saber a altura de um astro acima do horizonte para fazer uma boa observação. E como medimos essa altura? Existem vários instrumentos, um deles é o astrolábio, nesse caso o astrolábio caseiro. Então você já vai preparando aí os materiais, aqui o nosso astrolábio caseiro. Primeiro você vai imprimir o transferidor de ângulo, que vai estar no link aqui embaixo na descrição, acertar lá e imprime. Você vai precisar também de pedaço de papelão para poder colar o transferidor de ângulo. Um canudo, pode ser de papel de plástico, uma linha escura para poder ajudar na marcação, uma coisa pesada, pode ser uma arruela. Aqui a gente utilizou uma chave, está vendo? Mas também, claro, você vai precisar de tesoura, cola e fita adesiva. Poxa, Messias, você podia me emprestar esse astrolábio caseiro, hein? Estou querendo medir a altura angular de alguns astros hoje à noite, daqui de casa. Claro, toma aí. Opa! E aí? Gostou? Obrigado. Claro, legal. Vou fazer umas medições hoje. E vocês aí de casa? Vamos construir nosso astrolábio caseiro? Então, se depara aí para a oficina. Ah, quem construir, tira foto, posta e marca o Planetário de Vitória no Instagram. E agora, aproveita a oficina. Oficina Astrolábio Caseiro Construindo e Utilizando um Astrolábio Simples Você sabe o que é um astrolábio? O astrolábio é um instrumento inventado na Grécia Antiga e serve basicamente para medir ângulos, especialmente o ângulo dos astros acima do horizonte. Esta medida é conhecida na astronomia como altura angular, mas também pode ser usado para se obter a altura de montanhas, árvores e até mesmo edifícios, apenas com um pouco de geometria. Este instrumento foi largamente utilizado durante as grandes navegações que levaram, por exemplo, à descoberta do Brasil pelos portugueses há mais de 500 anos. Os navegadores o utilizavam para saber a sua localização a partir das posições dos astros no céu. Durante o dia, verificavam a posição do sol e durante a noite a posição das estrelas, sempre em um tempo determinado. Medindo a altura desses astros em relação ao horizonte, era possível determinar com boa precisão, entre outras medidas, a latitude na qual a embarcação se encontrava. O octante e o cestante, desenvolvidos posteriormente, são instrumentos muito semelhantes ao astrolábio, com o mesmo objetivo, porém mais precisos pelo fato de utilizar um sistema de reflexão para auferir os ângulos. Hoje em dia, a navegação já conta com diversos dispositivos eletrônicos de geolocalização, inclusive com funcionamento via satélite, conhecidos como GPS, sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global. Nesta atividade, construiremos um astrolábio caseiro, que não é exatamente igual a um astrolábio profissional, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. O nosso astrolábio possui um objeto pesado pendurado por uma linha, formando um pêndulo, que nos mostra com boa precisão a direção vertical. A linha desse pêndulo passa pelo centro de um transferidor de ângulo acoplado a uma mira. A leitura do ângulo é feita pela posição que a linha indica sobre a escala do transferidor de ângulo. Então, vamos medir a altura dos astros? Mãos à obra! Você vai precisar de um pedaço de papelão do tamanho de uma folha 4. Também vai precisar de cola, fita crepe, um canudo, pode ser de papel ou de plástico, uma tesoura sem ponta, ou a supervisão de um adulto, um objeto perfurante, mas cuidado, você vai precisar de um adulto te ajudando nisso. Pode ser uma chave Phillips, um prego, aqui a gente utilizou uma chave Phillips. Um pedaço de linha, de preferência de cor escura, aqui utilizamos a cor azul. Um objeto pequeno e pesado, aqui a gente utilizou uma arruela, mas pode ser uma chave ou até mesmo uma pedra. E claro, o transferidor de ângulo impresso, que você encontra nesse link aqui na descrição. Note que ele é um pouco diferente do transferidor de ângulo que a gente compra na papelaria, principalmente com relação à posição dos ângulos. E é só isso, bora começar? Então agora a primeira coisa pra fazer é colar o transferidor de papel no papelão. E pra isso aqui eu vou espalhar um pouco de cola, você pode usar a cola branca, essa cola transparente é muito boa, mas pode ser a cola branca também. Você pode usar um pedacinho de papelão pra poder te ajudar a espalhar, né? Aqui eu espalho bem direitinho, espalhadinho. Então... espalhadinho. Agora cola o transferidor, atenção pra poder ficar bem paralelo, o máximo que você conseguir ali de cima, né? tá vendo? Pra poder não ficar torto, né? É bastante capricho nessa hora, por favor, hein? Cola bem, o transferidor no papelão, e agora que tá colado, bora cortar, né? Aqui a gente vai cortar isso aqui com a tesoura sem ponta. E aí, com a tesoura sem ponta. nosso astrolábio caseiro. Até que fica bonitinho, né? O que vocês acham? Hum... Ah, já consegui. Bom... Vamos pegar o transferidor e furar, né? Pra poder passar a linha. E agora, muito cuidado! Peça pra um adulto fazer isso pra você, hein? Essa parte é muito difícil, você pode se machucar. Então, peça pra papai, mamãe, tia, avó, irmão mais velho, irmão mais velho, qualquer um pra poder te ajudar a furar isso daí. Muito bem. Depois que você furou, você pode agora passar a linha. Mas, primeiro amarra no objeto, apesar que vai ficar mais fácil de amarrar na posição certa, né? Então, você pega aqui, amarra no objeto, né? Vamos dar uma amarrada aqui. E agora, como é que é? Amarra aqui. Isso é. Vou bem amarrado, tá bom. Tipo um pêndulo, tá vendo? Sabe o que é um pêndulo? Então, você agora vai passar, amarrar mesmo, né? Esse objeto pesado, o nosso pêndulo, no corpo do astrolábio, né? E pra amarrar no corpo do astrolábio, tem que ter uma posição assim, que não atrapalha a leitura. ele tem que, não pode ser muito complicado pra não ficar balançando muito, mas também nem muito curto pra poder atrapalhar a leitura, porque, tá vendo? A gente vai olhar quantos graus, né, que vai estar a altura do objeto. Então, é melhor amarrar assim. pra não precisar forçar ali na amarração, eu sugiro você pegar um pedacinho daquele papelão que sobrou do recorte inicial e amarrar aqui atrás, né? Claro, respeitando aquela distância que eu tinha comentado, pra poder ele ficar bem livre pra se movimentar, né? o pêndulo fica balançando de um lado pro outro. Se você quiser, passar uma fita, uma fita crepe ali, pra poder ajudar o... Ótimo! Muito bom! Então, agora chegou a hora de cortar, de colar o canudo, né? E, se for um canudo de papel, você consegue colar ele com a própria cola. O importante é você deixar o mais reto possível em cima daquela linha pontilhada, tá vendo? A linha pontilhada do transferidor de ângulo. Então, cuidado na hora de colar você acabar não apertando. Fica bem paralelo a linha pontilhada, porque aí, quando você estiver apertando ele pra colar, Pra segurar, você não colar na posição errada. Ó, aqui em de fita crepe aqui. Deixa eu medir porque é um pedaço aqui certinho. Pode ser um... O canudo de papel pode colar com a cola, né? Mas o canudo de plástico fica melhor com a fita crepe mesmo. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Repare que aqui no meio ficou meio grudada a linha, ele vai atrapalhar o movimento dele porque ele tem que ficar exatamente no furo, a linha passando no furo tem que ficar livre o pêndulo Então você corta aqui um pedacinho aqui de um lado, corta um pedacinho do outro Isso, tá lá, colou, agora tá livre, ó, agora sim, ó, tá vendo? Falou só pra um lado e pro outro, funciona bem melhor E agora tá praticamente pronto o seu astrolábio, né, tá vendo? Dá uma apertadinha mais na fita pra poder terminar de colar, né, pra poder ficar bonitinho e tá pronto o seu astrolábio caseiro Ajeitado aqui, ó, ajeitado aqui, ó, pegadinha É isso aí, ó, pêndulo de um lado pro outro, ele faz a leitura Então a luz passa através do orifício do nosso canudo Passa por aqui, aí se for no sol, por exemplo, ele vai iluminado do outro lado, né E claro, pode ser outros astros também, né Tá pronto, vamos ver como é que funciona Se for pro sol, por favor, não olhe pro sol Porque a gente não pode olhar pro sol, né O sol é muito brilhante, pode machucar o nosso olho Mas a luz do sol passando através do canudo Você pode reconhecer que faz o formato mesmo do próprio astrolábio na sombra, né Na sombra, você pode posicionar assim, ó Tá vendo aqui, ó Dá um pouco mais perto E aqui Agora, é, basta se alinhar bem Isso, agora sim, agora alinhou Você pode fazer a leitura do lado Agora tá marcando, ó, 46,5 ali Graus, viu? Então, se você tiver uma pessoa pra te ajudar, melhor ainda, né Agora pra você observar um outro objeto Que você possa olhar, né Um objeto noturno É só você mirar pro objeto Que você tá utilizando corretamente Seu astrolábio Gostaram do nosso astrolábio? Então deixa um like aí Deixa um joinha E visite o Planetário assim que puder Que você tá utilizando corretamente E aí E aí Tchau, tchau.